Salve! Aqui é o Dobs, tudo certo? Sou o jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje vou trazer aí pra vocês esse jogo com 6 mecanizados que, mano, praticamente todo mundo era carry na compulsão vocês vão ver até que nos finais, rounds finais ali, até os carries improváveis estavam dando mais dano então é muito roubado, praticamente vitória garantida, beleza? Confere aí a gameplay, antes de tudo, não se esquece, deixa aí o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Beleza, vamos ver... Eu vou te iludir, hein? Só um Yordelzinho aqui, ia ser insano O time desse cara é challenge, é, pô, série 1 Se esse time dele não é challenge, eu tô maluco, pô O board dele não tinha nenhum upgrade, ele me deu 3 peças Pior que ele falou que tava balanceado o jogo Deve tá olhando a data do Prata Caraca, aqui em Recife tem uma parada que é a seguinte, velho Sempre tá calor Tá ligado? Sempre Dependente do que tá marcando, velho Porque é úmido pra caralho E esse eco aqui? Hora de começar uma entrega Olha essa cesta de 3 meus zigs, viu? Ui Algo contra Prata? Não Inclusive sou Sou pratinha no lawzinho Nossa, graças a Deus que eu peguei o EZ, velho Digo que eu peguei a luva Aqui é isso aqui, né? Eu tenho Innovator, né? Acho que é melhor a Yordel, não é não? Nossa, olha o tamanho do cara, mano Cara, Uppas Centei de 3 meus zigs Beleza Nossa, essa Vex aqui, velho Maravilha, mano Meu Gold agradece Holy, 30 de Gold Tinha comprado aqui, ó O bom é ter mantido o zigs pra ele ficar o scrap Mas aquele round eu fiz 30, né? Tá certo Gostado A Drive, nice job Nossa, cara Como eu sou ruim, velho Coloquei a capa de fogo na Camille, brother Nossa, cara Nossa, cara Foi muito à toa agora É suave eu tenho que refazê-la Todo dia a sapatifaria desse na caçada magra, né, cara? O dia todo, cara Não sei se eu tô ignorando o setup de Innovator Por causa desse... Desse Draven cedo Eu tenho o Innovator upado, tá ligado? Par disso Par de eco Hora de começar a live no terreno fixo, mais ou menos Depende do dia Depende do dia Às vezes começa às duas Às vezes começa de manhã No final da manhã Caralho, cara Esse jogo me odeia, velho É a espada numa Camille, porra Aí eu vou ter que perder as duas Camille Eu não vou reforger essa capa de fogo, mano Na moral Tô quase reforger-o ela, porra Pra não precisar... Reforger essa Camille Se eu precisar de jogar de Draven Beleza, ganhamos Todo jogo Todo jogo vejo, eu queria eu Todo jogo tem esse setup Isso também tá lindo Nossa, se freia o cardeiro ainda Depois eu reforger esses dois itens Até o oito eu vou todo de boa Ai, cara Botei o Innovator na Camille, velho Imagina ela de Brambo agora A gente fez o próximo set Mas tô de boa Enquanto chegar Eu tô feliz Enquanto não chegar Eu tô suave A minha voz Não é que nem dá mecanizado não Dá desafiante Se a minha Camilinha tivesse de Bramble, hein? Beleza, esse é o Singed carregou Singed não, o Zillian, Zillian Diff Ó, só o Sudano tapa Holy, ó, o top damage foi o Draven Draven 1 Draven 1 sem item Só com aura Nunca é a Galante, né? Espátula pela magia, cinto pelo normal Eu vou de... Normal Siga a minha voz Quer me matar? Entra na fila Se existem limites, eu ainda não estou Tudo a seu tempo O Eko tá querendo o jogo Falei isso, agora eu ziquei, né? Sempre assim Essa cena roda, mano Que é o outro mecanizado que tá faltando? Ah não, não tem o mecanizado a mais, né? E essa Camila não vai ficar até o fim Holy Vou faltar pouco upgrade aqui pra eu ficar grande, véi Quer me matar? Entra na fila It's real Caralho, esse Eko tá me engabelando, pô Cara, é que meu level 9 seria isso e Jason, né? Estreguei 5 com o Borja Fedorento, né? Quando eu tiver dragão, eu não vou querer aquilo ali, tá ligado? Munan Esse é meu Borg? Eu vou lançar uma Titanic aqui Ah, era um arco, né? Dá pra usar a Brembo aqui E vender no próximo round Talvez eu possa ir 9 76 de vida, eu tenho no dos 3 e 2 Beleza GS, né? Essa Zephyr é do Zynged É, tem que ser no Eko Ah, meu top damage foi a Orianna, pô E eu fiz isso Não acredito, véi Se minha Orianna estivesse bem posicionada, eu tinha ganho, véi Esse jogo é DIN, galera Eu vou fazer esses itens aqui no DIN Tá ligado? Aí eu dou level Desço isso E isso E fecho a build Sendo que até eu dar level, eu tenho que jogar assim, né? Ah, cara o bug do Eko, véi Cara, olha o urso dando tapa Esses mecanizados é muito nojento, pô Pequenão Draven Esse Draven aqui, ele só tá aqui Porque ele tá segurando o slot do Jace É Jace aqui no Draven Level Sim, eu faço o dragão Meu Deus, tem um mecanizado ali, velho Oito mecanizado Acabaram comigo Não sei porque eu peguei o canhão, não Orianna Orianna é Diff demais, pô Que porra é essa? Olha o dano do Draven 1, mano Esse Eko 3 é fake? Era Segurou muito gold meu Mas agora já Agora não é mais, né? Agora eu tenho que segurar Ele é tão fake Que ele ainda tá segurando o Zephyr Que nem é bom no Eko Porque você quer jogar o Eko no BO E ele de Zephyr não pula No BO Cara, eu tô impressionado com o dano desse Draven, pô Estetic e Serafine Guiço, Gumi e Jace Cara, eu só perdi um round, mano Rochando 9 de EZ com os itens, mano Que porra é essa? Eu só preciso bater um Jace, né? Cara, olha o escudo do Scrap 2 Posso fazer a diferença aqui Hora de começar uma entrada Até chegar o cidadão lá Chupa ele Imagina esses Draven Esse Draven com os itens do EZ, né, velho? Tá batendo muito, pô Essa mana Draven com o item Não tem nada a ver agora, pô Que porra é essa? Ai, o cara tá em streak Eu tô zerando gold, zerando gold Cara, tem triple Zephyr, pô É putaria, né, velho? Por que que eu botei um Silco? Se ele vai ficar na segunda linha Eu sou burro Beleza Que bosta, né, velho? Oriana Meu Jace veio com desafiante Era perfeito, pô Porque daí eu Tirava o Jace Botava um DIN desafiante Alguma parada assim Ah, ele bateu o Jace 2, cara Inimigo do conteúdo, né, velho? TFT é muito ruim, cara A gente tem que tirar o EZ Eu vou passar os dobrudinhos E aí, velho? Não tem nem não, várias, velho? sim caralho tomá cara inacreditável cara que não vem com a lealdade o poder que jogo estranho a merda o silco tomou beleza curaram o silco eu tenho agora é cheio disso não vou descer esse dia esse magro não não acredito cara que eu vou tirar um silco 2 para descer um jace 1 não vou pô tá ligado não faz sentido botei o 5 para trás deixa eu ver se ele ulta a front tá ligado em vez de da mana gg olha aí chocotou o draven no final achei a beast build do draven e aí 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 O que é isso?